pra ir pra Pernambuco, assim, na cara é coragem com a mochila e o violão no baixo do braço? Na verdade, eu já fazia show em Curitiba, né? Eu fiquei praticamente quase 10 anos em Curitiba. E na música também? Não, não, não. Eu comecei ralando o peito lá. Office boy de dia e música noite. Não, é. Foi aquele negócio, aquela loucura, né? Como a gente chega na cidade, assim, o cara se acorda cedo, assim, pra trabalhar. Primeiro dia, você vai bem, né? Primeiro mês, você tá... Foi boa a experiência de morar em Curitiba? Cara, foi bacana. Foi bacana. Você aprendeu bastante? Aprendi bastante, aprendi bastante. Até quero mandar um beijo, um abraço pros meus irmãos lá, o Jonathan que assistiu a gente. Peguei em 2015 também, servi o quartel lá. Tirei um tempo lá. E achei muito bacana. Exército? É, fui lá, fui pro exército. Servi lá e tudo. Foi bem bacana, experiência muito top. Eu queria saber bastante. Ele falou assim, fala pro Luiz contar essa história do quartel dele lá. Ah, é verdade. O que que é esse quartel lá, hein? Qual foi a história do quartel que o pessoal tá comprando? Não, não tem história não. A história do quartel. A gente, Luiz. Ah, não, mano. Não tem, não tem, não tem. Não tem sabonete, não tem nada, né? Olha aí, ó. O cara fala, sempre tem aquela história do sabonete e tudo mais, né? Mas isso aí, não, não. Não, a gente brinca, 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 mas na verdade, assim, a coisa é muito séria, né, cara, lá dentro? É, é séria, tipo assim, é um negócio bem, bem... Quem tá lá dentro, assim, com certeza você passa por um processo de restauração. Mas é que nem eu falo... Integridade, né, cara? É, vai da pessoa, né, cara? Eu penso assim, você tem um jeito, ele tem, né? Todo mundo tem um modo. Individualidade não. É, vai depender de cada um querer fazer, mudar, né? Mas o homem lá muda, né? Lá o cara vira homem, né? Ah, o cara, os caras querem, o cara vira, né? Depende. Não, é homem assim, não no aspecto sexual, mas no aspecto integridade. Sim, 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 não, integridade, o cara aprende muita coisa, com certeza. Pontualidade, comprometimento. Com certeza, pontualidade principalmente. E aí Com certeza, pontualidade burgundosa também tem, né? Então, com certeza. Peugeou-se, sabe? Queira-se, sabe? Sim, sim, sim.